Fala aí pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no How Gameplays E dessa vez estou aqui de volta com o cavaleiro, laceiro O cangaceiro do Velho Oeste O de BR Carceiro, cowboy, pô Botão dano aí, pô, tem um Hawke na minha bota Eu estou criando um bagulho desse em todo episódio, tá ligado? E Hawke, o que temos que fazer? Hoje, hoje, tipo Iberê, né? A gente vai ter que achar a ovelha perdida, cara A pobrezinha da ovelha está perdida E temos que chegar até o porco que está ali no começo da fase Já achei o bagulho aqui, Hawke Já? Aqui, aqui Suba na plataforma Suba na plataforma, rápido Estou indo, estou indo Beciga, beciga, vou falar anasalado agora Porque você me chamou de cangaceiro Cangaceiro é o cowboy brasileiro, velho O que tem a ver com que o cowboy brasileiro é anasalado? Não Não, um cangaceiro é um cowboy brasileiro em tese, né? Não Peão é o cowboy brasileiro O cangaceiro é o calalado nordeste que... Como Maria Bonita e esqueci Lampião Duas horas depois O Lampião é um cangaceiro ou é um cowboy do velho Brasil? Cangaceiro Do velho Brasil, né? Do velho Brasil, né? Esse senhor tão gente fina Chamado Brasil, né? É, então Pronto Eu vou usar o esquema da cabeça do Buzz aqui Porque eu não tô afim de dar a volta Mas o pior é que não vai dar certo Ih, não dá pra pôr a cabeça do Buzz Vamos ter que subir tudo de novo Vambora Não Você é burro, cara Que loucura É... Daqui de cima eu consigo ver muita coisa O porquinho tá ali A gente vai ter que fazer meio que um... Um caminho pelo alto pra poder chegar nele Que não tem outra forma de chegar nele A ovelha... Eu não consigo ver ainda Eu acho que ela deve ter aqui dentro, cara Ovelha é misteriosa Ó, é... Vou me matar aqui Vai pra esquerda, Hawk Que o caminho pra subir no porco vai ser aí à esquerda Demorou Atrás dessas caixas aí, provavelmente Beleza Deixa eu ver se tem... Ó, tem um monte de esqueleto aqui Isso que eu vi Mas eu acho que não tem nenhum caminho, cara Então vai, vai, vai Vai, Buzz, vai, Buzz É nóis É nóis Vai, Buzz Ai, ai, ai Droga Ai, velho Os caras regaram no finalzinho do parkour Só torcer pra morrer É nóis, é nóis Vai Vai, corre Vai Porra, Sudeir Porra, Sudeir Eu sobrevivi, cara Vai pegando os golden points aí e vai narrando Já já eu cheguei Demorou Eu tô... Olha só Tem um caminho... Tem caminho pra cima E... Ah, já achei a ovelha, cara Ela tá no... No outro lado do mapa Eu acho que... Eu vi aqui ela de baixo também Caraca, meu louco Eu pensei que ela tava aí dentro desse troço aqui Que sei lá o que que é isso O... É tipo o aquecedor, né? Que nos Estados Unidos as casas elas têm... O aquecedor fica no porão, né? Pra... Pra quando é inverno e tal Hum, pode crer Momento cultural que eu sou da IBR Ah, gastei uma poção de Fire Resistance Que a gente tinha achado num... Num dos episódios passados aí E vim nadando Só pra ostentar também E agora? Eu vou direto na ovelhinha? Eu acho que eu vou direto na ovelhinha, né? Eu vou direto na ovelha Você subiu diretão? Já ou não? Já subi diretão Calma aí que eu tô fazendo o parkour aqui Que é triste, velho Ai Bom, cara Eu vou por baixo, então Que aí você achou alguma coisa Nossa senhora, calma aí Checkpoint Você já analisou aqui embaixo? Já, Halk? Ainda não, cara Eu não dei uma olhada a fundo, não Eu tô indo por... Da hora que tem hora que seta o meu Tem hora que seta só o seu Ah, é que você não chegou aqui comigo, cara É, tem... O cara pensa, né? Os preguiçosos Ai, caraca Dois golden points aqui É nóis Eu caí Agora eu consigo Agora eu vou conseguir chegar nesse checkpoint Pô, até eu vou te fumar aqui Sem o... Com o iPhone desligado, hein? Vamo lá Vai lá, Sodeir Vai lá, Sodeir Vai lá, Sodeir Tipo, a cena eu imagino que foi pra você Esticando a mãozinha, tá ligado? Não Socorre, cara Pô, Sodeir Não faz isso, cara Caraca, maluco Eu tenho... Sodeir, eu tenho uma ideia, cara Ó Vamo fazer um plano mirabolante aqui, soldado Vamo fazer um plano mirabolante aqui Seguinte Ó É... Você não tá conseguindo passar, né? O que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou cair aqui Você vai subir nessa parada Enquanto você estiver no ar Eu vou lançar uma... Uma flecha em você Um soquinho Não, me dá um soquinho Bust do... Do HG Mas será que funciona? Será que eu alcanço Enquanto você estiver pulando? Porque são três blocos Então vai lançar uma flecha nas costas Isso Exato Demorou Demorou? Demorou, demorou Bom plano Ah, garoto Cara, vai ser tipo a cena do Toy Story Que o... Que eles tão no carrinho E aí o... O Woody sai voando com o Bust, tá ligado? Exatamente Vamo lá Fala qual que é o pulo que você tem problema aí É o depois desse aqui, calma aí Demorou Já vou mirar esse aí Não, mano É esse aqui Ah, desculpe Tá mirado? Tô mirado Vai Vai Aê, garoto A engenharia me pronta a diversão, velho 3, 2, 1 E vai Boa Agora, ó Mira direitinho, hein Porque esse daqui que eu não consigo 3, 2, 1 E vai Ah, garoto Ah, garoto Ah, garoto É o Passatio É o Passatio do Brasil Scary Chip Vamo ver o que tá escrito Por favor Me tire desse lugar Eu sou com medo Eu não quero brincar aqui mais Que dó, velho Que dó, maluco Eu peguei um Pizza Planet aqui E agora Como é que eu giro essa ovelha daqui Não tem como É, lê a quest aí Vê o que que tem dentro do estômago dela Mas era só isso Só tinha um Pizza Planet e Gold Day Point Acabou Só? Só Cara, por que que eu não consigo fazer esse pulo? Eu tô realmente Hashtag Soldier não consegue, velho É Pô, eu vou pro lustre, Hulk Chega Chega dessa vida desses pulos aí Chega dessa vida bandida? É É, eu tô indo pro lustre Já tá feliz que você conseguiu pegar tudo que precisava, Hulk? Eu tô, cara Pô, eu tô feliz que a gente A estratégia do Buzz Lightyear foi realmente muito da hora, Hulk Muito obrigado Pô, eu já tô entrando na fornalha aqui já, no forno É, eu também, cara Eu tô bem atrás de você Beleza É nós É nozes Calma aí, ó Aqui é a morte certa Eu vou pegar um token aqui Que eu tinha visto ele aqui na porta, ó Demorou Eu sou muito malandrops Tem um token aqui na porta Eu sou muito malandrops Vambora Morre Não morri Aí, eu peguei mais um Negocinho aqui Um negocinho aqui Ah, é por aqui, Soder Você vai ter que subir a escada Tem coisa aí pra baixo? Que eu vi, eu consegui pegar tudo Tem só um lá na base Mas acho que dá pra gente pegar lá por baixo Depois a gente tenta pegar por baixo Demorou Tô pegando as coisas aqui Bora Vai, vai, vai Que parece Ai, caraca É igualzinho o da ovelha, cara É o mesmo estilo Calma aí, tô indo Você vai querer Buzz Lightyear Technique? Ah, eu acho que sim, cara Porque tem esses pulos triplos, velho Esses pulos triplos é sempre complicado Tem um pulo triplo Tem um checkpoint lá embaixo É, eu tô vendo isso Isso já me deixa feliz Não, não vamos ser tão arregão de cara, né? Caraca Ah, é um pulo simples É um pulo simples É um pulo simples Vai, não vamos ser tão arregão de cara Primeiro, eu vou tentar pegar o Tolkien ali Aproveitar que já tem o checkpoint aqui O Tolkien não tá muito distante Ele tá aqui, ó Demorou, boa sorte Enquanto isso eu vou pegar esse daqui do outro lado Não dá pra pegar aqui por baixo Que zica Aff, cai Me mata Me mata Boa, boa, boa Tá, não dá pra pegar o Tolkien aqui por baixo Vamos fazer o parkourzinho aqui Nossa, eu errei o parkour mais fácil da história, velho Acontece nas melhores famílias, soldado Esse episódio, o nome dele vai ser episódio do fracasso fracassento É, então Peguei o Tolkien aqui já Boa Vai, subiu Subindo Subindo Pô, você é o cara do parkour Você que vai dar as ordens aí Pegou mais um Tolkien Continuou subindo Aí, sucesso Ó, como eu já fiz o outro Porque eu sou muito bom no da ovelhinha Você vai fazer esse parkour aí, soldado Boa sorte aí Ah, tá É teu parkour simples É, até que tá de boa Não tá tão complicado quanto o outro Pensei que estaria mais complicado A ovelha foi realmente complicado Parkour simplão, velho Ah, eu pensei que era mais difícil Simplão, velho Pensei que era mais difícil, velho O do ovelha que os caras perderam os limites Os perderam os limites da ozeira É, então Aí, ó Aê, chegou Chegou, Woody É, nóis, velho Tem um parkour na minha bota, velho Tem um parkour na minha bota Que relaxo, velho Tenta não cair direto, não Não tinha item aqui em cima Puts Aqui tem um elevador Vamos ver o que tem dentro do Ó, tem um livro Aí eu deixei o livro Pra você pegar dentro do traseiro Da Peppa Pig Demorou Garage É... Caraca, o cara me teleportou aqui pra baixo Como assim, tá ligado? Eu apertei o botão e sei que foi teleportado É, então Que louco, velho É... É... Bus Pelo menos você chegou aqui É... Por favor, me tire daqui Eu estou com medo É... Venha para... Venha comigo para a garagem agora Bom, galera A gente tem que ir pra garagem agora, Sudeir Exato Acabou o parkour Acabou o parkour Não, não, não Calma, vai que tem mais na garagem Não podemos comemorar assim, não Tem que deixar por ser episódio Será que vai ter parkour? Será que não vai ter? Será que... Quem que vai morrer nessa série primeiro? Eu ou Sudeir? A gente já morreu, na verdade Eu tenho que estar vendo Então se você quer saber a continuação dessa série Vá amanhã no canal do Sudeir BR Que provavelmente já está lá E se você está vendo esse vídeo fora da data Provavelmente já está lá também E Sudeir, considera suas finais Cara Odeio o parkour de três blocos E... A técnica do Hulk é muito da hora Deixa o like aí pela técnica do Hulk De usar a flechinha pra isolar o seu... O seu amiguinho pra fazer o parkour O seu companheiro Exatamente, galera Então é isso aí Se você gostou da minha técnica Da minha marotagem Porque eu sou malandrão Deixa o seu like aí Seu comentário pedindo mais dessa série E passa lá no canal do Sudeir amanhã Caso você tenha perdido algum vídeo Tá aí a playlist na descrição E é isso aí Um grande abraço a todos vocês Até o próximo episódio do Hulk Gameplay E tchau! Tchau! Tchau!